Vou mostrar para você agora um mistério aqui em São Paulo. Nós vamos mostrar pela primeira vez a foto desse motorista de aplicativo que foi morto dentro do carro no Parque do Carmo, Zona Leste de São Paulo. Aqui está. Este é o Emerson. A história do Emerson é um mistério e é uma história intrigante. A gente coloca no ar e coloca você para assistir comigo essa história. É porque o Emerson é motorista de aplicativo, ele é motorista particular, ele utiliza o carro para trabalhar e, de repente, policiais que estavam parados ali na Zona Leste são abordados pelo Emerson. Os policiais que estavam parados com o carro são abordados pelo Emerson. O Emerson procurou a polícia para pedir ajuda, para pedir socorro. E ele fala, olha, eu fui ferido. Os policiais, o que aconteceu? Os policiais já se aproximam e tentam ajudar, só que não dá tempo. Esse motorista de aplicativo acaba morto dentro do próprio carro no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo. Como eu disse, mesmo ferido, ele dirigiu o veículo até uma viatura da polícia. E ele contou aos policiais que ele foi atacado por um casal de passageiros, por pessoas que estavam com ele no carro. Ele conseguiu contar à polícia que ele foi atacado por um homem e por uma mulher que estavam no banco de trás do carro, atacaram o motorista e fugiram. Emerson foi atingido por dez golpes de faca. O que chama a atenção, você fala, poxa, profissão perigo, motorista de aplicativo, trabalhando, à noite. A polícia não descarta um crime passional. É isso que está intrigando a todos. O Emerson, ele era feirante, mas ele trabalhava também como motorista para complementar a renda. O que a polícia quer saber agora é quem é o casal que Emerson levava. Que casal é esse que levava o Emerson? Ele foi atacado dentro do veículo. A polícia acredita que este casal conhecia o Emerson e que o Emerson conhecia este casal. Não eram passageiros que foram colhidos ali aleatoriamente. Que ele foi chamado no aplicativo. É intrigante essa história que eu compartilho com você a reportagem completa. Aí está, Emerson. Na delegacia, familiares do motorista de aplicativo desolados. Não acreditam que Emerson Lima da Silva, de 39 anos, saiu de casa para trabalhar e não vai mais voltar. Segundo a PM que atendeu a ocorrência, Emerson foi esfaqueado e dirigiu por cerca de 200 metros até encontrar a viatura para pedir socorro. Ele realizava uma corrida para um homem e uma mulher, que anunciaram o assalto, atacaram o motorista e fugiram com pertences. A vítima contou à polícia que já tinha realizado uma corrida para a mulher através do serviço de aplicativo. Emerson chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Era feirante e trabalhava há quatro anos como motorista de aplicativo, para complementar a renda. Deixa esposa e dois filhos, um de seis anos, outro de 18. Os familiares abalados não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que Emerson era bondoso e honesto. Emerson foi esfaqueado dez vezes e, por isso, a polícia não descarta a possibilidade de ter sido um crime passional. O trabalho de investigação se concentra de duas maneiras neste momento. A procura do celular de Emerson, através do sistema de rastreamento e também nas redes sociais, para tentar descobrir quem é a mulher que acionou Emerson para fazer a corrida. A polícia solicitou à perícia a coleta de impressão digital no carro. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Região do Crime, no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo. Você reparou na reportagem? Ele fez uma primeira corrida para este casal por aplicativo. Se conheceram, ganhou a confiança, deu o cartão com o número do telefone. Você faz trabalho por fora, sem ser pelo aplicativo, que eu posso te chamar? Ele falou, claro. Então, eles já se conheciam. Mas por que uma pessoa que chamou ele para uma corrida o atacaria? A polícia está investigando essa história, ainda uma história muito misteriosa, muito intrigante. Lombardi, o que te parece, você que está acompanhando a reportagem com a gente? Olha, Gotino, a partir do instante em que a pessoa pede para fazer uma corrida por fora, o motorista tem que ter uma confiança, porque deve ter gostado da conversa na primeira viagem que fez com o registro do aplicativo. Porque aqui com o registro do aplicativo fica mais fácil saber quem é. Agora, a partir do instante em que faz essa corrida por fora, eu ainda estou achando que é latrocínio. Eu acho que o crime passional, eu não sei. precisaria estudar, a polícia vai estudar um pouco mais a profundidade da vítima para saber exatamente se merecer o crime passional. E o fundamental agora é o rastrear o celular. Rastreou o celular porque se for bandido, se for ladrão, vai vender rapidamente o celular. Vendendo o celular, a polícia localiza, quem sabe esclareça o crime.